Olá, queridos amigos, continuamos com o nosso estudo da Palavra de Deus. O Salmo 75 contém uma quebra de ideias em relação aos Salmos anteriores, que apresentam lamentações. Diferentemente, este Salmo apresenta um cântico de alegria pela libertação. Assim, o salmista apresenta a Deus como juiz e diz que ele a um abate e a outro exalta. Este Salmo é dividido em quatro partes. Os versos iniciais contêm uma aclamação, versos 1 e 2. Em seguida, o poeta compõe um oráculo, versos 3 a 6, seguido de uma descrição de Deus, versos 7 e 9, e finalizando com outro oráculo, que é o versículo 10. Na aclamação inicial, o autor rende graças a Deus por seus maravilhosos feitos. O motivo pelo qual o salmista rende graças é este. Pois perto está o teu nome. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. O nome de Deus faz parte da revelação de quem ele é. A referência ao seu nome neste Salmo está conectada a Êxodo 34, 5 e 14, demonstrando que, quando se trata de quem é o Senhor, o nome dele geralmente é mencionado. Por isso, quando o salmista se alegra pelo fato de o nome do Senhor estar perto, ou pela invocação de seu nome, a ênfase está no fato de que, quando se invoca o nome de Deus, a salvação se faz presente. Nos versos a seguir, o interlocutor é o próprio Deus, pois a voz de quem fala não é mais do salmista, mas do próprio Senhor, que apresenta uma profecia. Nos versos 3 a 6, Deus expõe sua benignidade para com o ser humano. Assim, a função ou a junção das funções judiciais de cuidado de Deus não expõe um Deus tirano, mas apresenta uma justiça totalmente diferente da justiça humana, de acordo com a qual a graça superabunda sempre que o pecado se prolifera. Foi disso que falou Romanos capítulo 5, versículo 20. O salmista também aponta para a proeminência da justiça divina sobre todo o mundo. Contudo, para os ímpios, o cálice de sua ira está cheio. Apocalipse 16 relembra sobre a ira divina que será dada pelo Senhor à besta e a todos os que possuírem a sua marca. Desta forma, no verso 10, o salmista menciona a exaltação dos justos por meio do juiz. Mas, nesta exaltação, tanto o abatimento dos ímpios como a exaltação dos justos se darão em conexão com um possível sentido escatológico, se referindo à futura exaltação escatológica do povo de Deus. Este salmo, amigos, contém lições valiosas para a vida cristã em nossos dias. A primeira lição é que o Senhor está no controle da história, da história do mundo. E seu tempo e sua justiça diferem das concepções humanas. A segunda lição é que, para os justos, ele operará em consonância com sua misericórdia infinita e os exaltará. Porém, para isso acontecer, o justo precisa invocar o nome do Senhor, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que todos os dias você possa invocar o nome de Deus e pedir que Ele esteja no controle de sua vida, do seu tempo, da sua família. Amém. Amém. Amém.